Eu tô nessa de desapego material, sabe? Porque, não de desapego material, também não vou ser hipócrita de dizer assim, ai não, porque eu vou aqui, todo mundo... Não, é meu, eu comprei. Mas assim, se você pega numa coisa, pega num copo e quebra um copo, você não quebrou um copo porque você é doida e meteu no chão. Né? Ninguém faz isso, pelo menos as pessoas que eu conheço não. Teram da Anne, o resto... É, o resto não pega num copo e taca no chão. É, sabe? Assim, então eu tô trabalhando isso. Eu acho que a gente vai trabalhando o tanto que a gente consegue pra ser uma pessoa melhor, sabe? Porque do que eu era antes, há nove anos, pra o que eu sou hoje, as pessoas realmente não me conhecem. Assim, eu reencontrei algumas pessoas da época que eu trabalhava na agência, na agência grandona, e as pessoas achavam que eu era aquela outra pessoa ainda, sabe? Arrogantona, então tinha alguns comentários que faziam que eu achava, nossa, sabe? Agora eu julgo essas coisas. As pessoas não entendem que a gente vai mudando o nosso jeito. Exatamente. E que você, quando criança, e se comportava daquele jeito, que você pode ser adulta e ser totalmente outra pessoa. Sim. A gente tava falando aqui outro dia que as pessoas nos colocam numa caixinha e depois não tiram mais. É. Quando eu era pequena, eu era muito nervosinha também, esquentada. Aí teve uma história na minha família, que eu tinha, sei lá, uns quatro anos de idade, tavam cantando Parabéns Pra Você, era o meu aniversário. E aí, na hora do Com Quem Será, tem? Sim, tem. Com Quem Será, fizeram Com Quem Será com um priminho. Primeiro que você não faz Com Quem Será com uma criança de quatro anos, e a Mirri tava dali. Aí, fizeram Com Quem Será com um priminho que eu não queria que fizessem. E aí, eu catei a mesa do bolo e inclinei. E falei, para de cantar, com quem será? Porque eu vou acabar com todos os doces agora. E inclinei a mesa, começou tudo a cair, todo mundo parou na hora. Ali, pronto, eu tô com 25 anos, passaram 21, mas sempre, sei lá, se eu fecho a cara, claro, olha como ela tá brava. Ela, a Yasmin que jogou as coisas da mesa do bolo. Sim, pra sempre. Não, cara, eu não sou tão esquentada assim mais. Falei, não, a gente sabe como você é, Yas, a gente sabe. Falei, não, gente, não sou. Sim, é bem isso mesmo. Então, né, a pessoa fica com aquilo na cabeça. Claro, pode até ser uma brincadeira, mas a pessoa fica com aquela cena. Por exemplo, suas amigas do prézinho, com certeza, devem ainda pensar que você fazia aquilo e é difícil de tirar, né, de desconstruir. Sim, 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 é. A gente tem grupo hoje, tanto que a gente tem um grupo do pessoal da escola, e aí a gente tem um grupo das amigas da escola, que tá nesse grupo, pra gente comentar aquele, sabe assim, que todo mundo tem? E daí elas me conhecem. O pessoal da escola, não. Então, e a gente conviveu bastante, porque lá só tinha o Mundo da Criança, que era a escola que eu estudava, que era a escola tipo Batista. E aí tinha o Cristo, que era o colégio que todo mundo migrava. Então, quem tinha médio grana ia pra o Sagrada, quem tinha mais grana ia pro Cristo e quem não tinha ia pro Estadual. Então, não tinha outra opção. A gente tinha três opções pra estudar lá. E daí o pessoal, então a maioria das pessoas que já vão comigo foram pro Cristo. Então a gente estudou até a oitava série juntos. A gente tem uma história grande. Então deu tempo pra eles me conhecerem sem ser criminosa ainda. Mas ainda assim, muito arrogante.